Com a descoberta do ouro, a economia foi se desenvolvendo e foi crescendo o que o Furtado também chamou de um ciclo virtuoso de crescimento. O que é isso? É uma cadeia produtiva que se desenvolve e que se alimenta justamente a partir da extração do ouro. Olha só, as pessoas chegavam ali, chegou uma massa de pessoas para extrair o ouro. Como o Antônio falou, no início muitos morreram com ouro nas mãos, mas morreram de fome. Então, o que você percebe? Que há um aumento na demanda por mercadorias e por serviços. Essas pessoas precisavam de alimento, elas precisavam de roupa, ferramenta e tudo que a gente precisa para sobreviver. Então, isso daí vai gerar uma oportunidade. Que oportunidade é essa? Novos empregos vão aparecer e isso vai gerar também a ascensão de fornecedores. Nessa época, você vai ter muitos portugueses que vêm para cá e a maioria dos portugueses, eles não vão para extrair ouro. Eles abrem as mercearias, que eram os armazéns de secos e molhados. O que é isso? Secos, grãos, roupa, cor, essas coisas, molhados, carne, né? Fornecer outros alimentos aí, tá legal? E outra coisa, no meio desse processo todo da mineração, uma coisa que se percebe é que houve muita inflação dos produtos. Os preços eram extremamente abusivos, justamente pela dificuldade de chegar lá e pelos problemas econômicos que a região sofreu. Um exemplo disso está num documento do Padre Antônio. Essa é a obra de Padre Antônio, Cultura e Opulência do Brasil. É uma importante fonte para entender esse período, porque mesmo carregado de toda a sua subjetividade, e todo documento tem subjetividade, ele aponta características da sociedade, inclusive de aspectos econômicos. A partir desse documento, os historiadores perceberam que, por exemplo, uma libra de açúcar em São Paulo custava 120 reais. Mas, na região das minas, chegava a 4 mil reais. Olha a diferença do valor por causa de todo esse trabalho do transporte que eu falei para você. Uma galinha, 160 reais em São Paulo. Minas Gerais, 2 mil. O valor era assustador. Um boi de corte custava 2 mil réis em São Paulo. Em Minas Gerais, ele subia para 120. Então, o transporte, ele passa a ser uma grande fonte de desenvolvimento econômico para certos, para determinados grupos. Além dos armazéns, a gente também percebe que aqui começam a aparecer um grupo especial. Um grupo que ainda não era presente no Brasil, que são os profissionais liberais. Você começa a ter pessoas que vão oferecer serviços e não um produto em si. Então, você começa a ter aqui, por exemplo, o Cacheiro Viajante. Ele era fundamental nessa época. O Cacheiro Viajante, ele era uma pessoa que tinha conhecimentos de ervas, um pouquinho de medicina. Muitos deles não eram formados. Mas o cara chegava com uma caixa nas costas. A mochila dele era uma caixa, daí que veio o nome. E aí ele colocava na praça, sentava e falava, Ó, tá com problema? Dor de barriga? Tenho aqui a solução. Pode vir falar comigo. E lembre-se, uma caganeira naquela época podia representar a morte para você, porque não existia postinho de saúde a qualquer lugar. Então, as pessoas iam até lá porque tinham problemas de saúde, uma dor de barriga e tal. Também, eles vendiam outros produtos. Você começa a ter o surgimento de outros profissionais como advogados, por causa de conflitos, por direito de exploração na região, de propriedade, de materiais, professores. Então, todos esses profissionais liberais, que é uma camada social típica de centros urbanos, eles vão aparecer devido a esse aumento da demanda. E isso é importante, porque o que a gente está percebendo é o início do processo de urbanização no Brasil. Tá legal? Bom, essas novas oportunidades de emprego, então, elas vão começar a aumentar o rendimento de várias pessoas. E esse rendimento vai gerar o quê? Um aumento do mercado interno. Dessa maneira, o que está acontecendo? Começam a se organizar esses centros urbanos, esses centros urbanos aumentam a demanda por produtos, dessa maneira vão surgindo profissões, vai circulando cada vez de mercadoria. E o que a gente nota é que é a partir do século XVIII que começa a se desenvolver um mercado interno brasileiro que está interligando as regiões. Até então, não havia essa interconexão. Eram locais isolados. Você até tinha, por exemplo, secos e molhados, mas eles já eram isolados. Agora você começa a ter as vias de comunicação, que são as estradas que vão circular esse produto todo. E dessa maneira, conforme cresce o mercado interno, volta a crescer a demanda. E assim se fecha um círculo. Tá legal?